Eu quero tchu, eu quero tchá Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá 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 Eu quero tchu, eu quero tchá 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 A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchú Eu quero tchá Eu quero tchú Eu quero tchá Eu quero tchú Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá